Saúde em seu lar. Oferecimento Clinoftalmo Laser. Liberdade para seus olhos. Olá, hoje vamos falar sobre rim, especificamente sobre insuficiência renal aguda e insuficiência renal crônica. Qual a diferença entre essas duas patologias? Quando ocorre a aguda e quando ocorre a crônica? A insuficiência renal crônica, ela leva o paciente a ser dependente de um tratamento que se chama hemodiálise. Como que estão os pacientes, nesta época de pandemia pelo Covid-19, fazendo a hemodiálise, que é importantíssima para dizer, é vital para aqueles pacientes. Eles têm que ficar na máquina, fazendo toda aquela troca de sangue, três vezes na semana, durante quatro horas. Como será que está sendo feito isso? Não só aqui em Poços, mas em todo o Brasil. Portanto, um programa muito interessante e também mostrando a importância de se cuidar do rim. Não só os diabéticos, não só os hipertensos, mas todos nós. Um dos grandes problemas que nós temos, que o brasileiro tem e a gente observa, é o uso excessivo de sal, que pode levar a consequências cruéis ao nosso rim. Um órgão importantíssimo, que pode matar e pode também salvar quando ele está funcionando adequadamente. Não sai daí que eu volto em um minuto. A crise do coronavírus está impondo desafios para todo o mundo. A Unimed continua trabalhando com dedicação, colocando a vida das pessoas em primeiro lugar e, por isso, precisa do apoio de todos os beneficiários. Mais do que nunca, o compromisso com os serviços de saúde é primordial. Assim, todo o seu esforço está sendo fundamental para que a Unimed se mantenha em pleno funcionamento, atendendo os acometidos do coronavírus sem afetar os demais atendimentos, dando suporte e orientação a toda a comunidade. Unimed. Um sistema de saúde movido por pessoas. Construir edificações com qualidade, visando superar a satisfação de nossos clientes, respeitando a segurança e a sustentabilidade no canteiro de obra, mantendo-se em busca da evolução contínua dos processos, tem sido objetivo constante para nós da Vital Construtora. Fechamos o ano de 2018 agradecidos pelas metas conquistadas. Foram três empreendimentos entregues. Solar das Acácias, Portal da Mantiqueira, Reserva 372. Projetos inovadores. Desenvolvidos com muita delicadeza e atenção, buscando o máximo de excelência possível. A Uniodonto sabe que a vida é feita de fases e que em todas elas você é protagonista dos próprios sorrisos. Acredita que cada minuto da sua vida é uma oportunidade para sorrir. E é por isso que há 20 anos, a Uniodonto oferece a maior e mais completa rede de dentistas do país. Um serviço fácil e acessível para cuidar do seu cartão de visitas. Uniodonto 20 anos. Viver, realizar e sorrir. Estamos de volta com Saúde em Seu Lar e hoje falando aqui com a doutora Francisca, que é nefrologista e vamos falar sobre a insuficiência renal. E vamos abordar também em relação qual é o impacto que o COVID está causando aí nos renais crônicos, aqueles que têm que fazer hemodiálise, que não tem como deixar de fazer esse tipo de tratamento. Prazer de receber aqui, Francisca. Viu mais uma vez. Obrigada por ter nos atendido. Vamos começar. Eu só queria que você falasse rapidamente como é que o rim funciona. Certo. Assim, só para as pessoas entenderem depois por que ele não funciona, né? Então, assim, o rim, ele é um órgão extremamente importante no nosso organismo e ele tem várias funções. Dentre as funções básicas do rim, ele tem a função de fazer o nosso equilíbrio de água e de eletrólitos. Ele tem uma função de equilibrar também o nosso estado de acidose do organismo. uma função de eliminar substâncias que nós chamamos de toxinas. Então, o excesso de água, o excesso de sal, o excesso de potássio, o excesso de qualquer substância, a metabolização daquilo que nós comemos, o controle da acidez do nosso organismo, a produção de alguns hormônios, inclusive um hormônio que nos ajuda a não ter anemia, a vitamina D ativa. Então, tudo isso acontece dentro das funções do rim. Um órgão, portanto, extremamente importante. Importante. E é interessante que vários medicamentos também têm eliminação via renal, né? Certo. Por isso que é importante toda medicação ser por prescrição médica, porque se é uma pessoa que tem alguma diminuição da função renal, determinados medicamentos, pode complicar, né, Francisco? Isso é importante para as pessoas ficarem alertas. Sim. Anti-inflamatórios, por exemplo. Porque os medicamentos, eles têm eliminação via hepática, metabolismo via renal, né? E, além deles terem a eliminação renal, e isso precisa ser observado, alguns também são tóxicos para os rins. Então, dentro dessa toxicidade para os rins, a gente chama sempre muito a atenção de todos sobre a possibilidade dos anti-inflamatórios causarem uma lesão renal, e, com isso, até insuficiência renal pelo uso de anti-inflamatórios, e, principalmente, na população de idosos. Certo. Bom, diante disso, deu para se entender a importância que é o nosso rin, né? Às vezes, as pessoas se preocupam tanto só com o coração, por exemplo, e o rin é um órgão praticamente vital, vocês vão compreender no decorrer do programa. Francisca, e o que que leva todas essas funções do rin a serem deterioradas? Quais são as causas que levam à insuficiência renal? Então, a insuficiência renal seria a perda progressiva da função renal. E nós temos, assim, várias causas. Quando a gente olha para os pacientes que perderam a função renal e hoje estão em hemodiálise, a maioria é por hipertensão, por diabetes. A gente tem, depois, também as nefrites, as doenças renais, algumas doenças renais familiares, algumas doenças comatológicas. A gente tem, por exemplo, lúpus e a gente tem também as doenças cardíacas causando insuficiência renal. Então, é bem interessante que hoje já é muito claro algo que a gente chama de síndrome cardiopulmonar, cardiorrenal e síndrome pulmão-rin. Ou seja, doenças pulmonares acometendo os rins, o rin também levando a alterações pulmonares e doenças cardíacas acometendo os rins e os rins também sendo responsáveis por doenças cardíacas. Então, são os órgãos todos aí associados à disfunção de um provocando a disfunção de outro órgão. A gente observa, né, Francisca, você que trabalha tantos anos na hemodiálise e tudo, que a maioria dos pacientes, quase que a maioria mesmo dos pacientes que lá estão fazendo hemodiálise são diabéticos, né? É incrível, não é? É mais do que hipertensão, não é? Por isso, assim, a importância é tão grande da valorização e do investimento na atenção primária à saúde. É na atenção primária à saúde, nas unidades básicas de saúde, nas estratégias de saúde da família, que esses pacientes diabéticos, quando eles são muito bem encaminhados, muito bem acompanhados desde o início, e esses pacientes são, então, convencidos que eles precisam de um ótimo controle para a proteção dos rins, para a proteção do coração, para a proteção dos vasos, para a proteção da visão. Então, se esse trabalho é muito bem feito lá na atenção básica, se nós valorizamos o trabalho da unidades básicas de saúde, a gente vai ter um menor número de pacientes diabéticos e hipertensos fazendo hemodiálise. Existe uma demanda muito grande da indicação de hemodiálise e o Brasil, como um todo, não tem a capacidade de absorver todos, não é, Francisca? Sempre tem uma fila, pessoas aguardando. Você que tem essa experiência aqui na Santa Casa de Pós, você sabe do que eu estou falando, não é? A Sociedade Brasileira de Nefrologia, ela tem estado sempre muito em contato com o Ministério da Saúde, com deputados, sensibilizando sobre essa necessidade de que haja mais investimento nos setores que fazem tratamento dialítico, para que esses setores possam aumentar o número de vagas, para que o Brasil possa, nas suas cinco regiões, que são tão diferentes, com necessidades diferentes, então que o Brasil possa ter um investimento maior para essa população de pacientes renais crônicos que precisam muito de acesso às vagas nos setores de hemodiálise. Então, não só poços de caudas, a gente tem uma necessidade de aumentar vagas, mas no Brasil todo. Como um todo. Exatamente. E a questão da falta do investimento também em atenção básica, embora tenha melhorado com os últimos anos, faz com que ocorra toda essa cadeia chegando a hemodiálise. Francisca, tudo bem. A insuficiência renal, ela pode ser aguda e pode ser crônica, né? Certo. Uma insuficiência renal aguda, por exemplo, o que levaria uma insuficiência renal aguda e quais seriam esses sintomas, assim, de uma forma mais rápida? Então, a insuficiência renal aguda seria uma perda, como o próprio nome diz, aguda da função renal. A gente perde o funcionamento dos rins por um determinado tempo agudo, geralmente até três meses e depois esses rins voltam ao seu funcionamento. Então, principalmente, a gente pode pensar aí desidratação, as gastroenterites, principalmente em crianças, desidratação em idosos. Infelizmente, a gente pega muito idoso, né, que já chega no serviço de emergência muito desidratado, porque ele não tem sede e a família esquece de oferecer essa água para o idoso. Ele chega muito desidratado e essa desidratação é uma causa, assim, muito importante de insuficiência renal aguda. Hidrata-se e recupera-se a função renal na maioria dos casos. Insuficiência renal aguda por uso de medicamentos, como os anti-inflamatórios. Insuficiência renal aguda... Um choque hipovolêmico, por exemplo. Um choque hipovolêmico, um acidente, um trauma em que se perdeu muito sangue, diminuiu o volume de sangue, também diminui a perfusão dos rins, como causa de insuficiência renal aguda. Situações de doenças descompensadas que diminuam a perfusão para o rin, a circulação para o rin, são causas de insuficiência renal aguda. E também, assim, uma coisa bem importante para a gente passar para a população de homens que já têm hipertrofia de próstata e não fazem esse acompanhamento, a gente observa muito que, muitas vezes, eles chegam urinando pouco com insuficiência renal e, quando a gente faz o exame, tem ali uma bexiga imensa, uma bexiga cheia, que a gente chama de insuficiência renal aguda pós-renal. O rin estava bem. Por obstrução, né? Mas aí a bexiga está tão cheia que o rin não consegue, né, drenar, fazer o seu funcionamento e entra em insuficiência renal. Passa uma sonda vesical de demórdia, esvazia a bexiga, dentro de dias a gente vê aquele rin recuperando a função. Então, a gente tem várias causas de insuficiência renal aguda. Muito interessante, os homens terem atenção a isso, né? Começam a diminuir jato, fazendo de pouquinho, sempre procurar, né, Francisca? Aliás, os homens têm que se cuidar mais que as mulheres, né? Embora tenha melhorado também um pouco, de tantas mulheres caem em cima dos homens. Bom, esse é o quadro da insuficiência renal aguda. E a insuficiência renal crônica? Certo. Então, na insuficiência renal aguda, ocorreu uma perda, geralmente, súbita da função renal que se recupera. A insuficiência renal crônica começa a correr uma perda gradativa da função renal, uma perda lenta da função renal. A gente avalia isso, por exemplo, por um exame que se chama creatinina. Então, é importante que todos nós conheçamos como é a nossa creatinina. Como é a nossa função renal? A creatinina é um parâmetro. Então, na insuficiência renal crônica, existe alguma causa que leve com que essa creatinina vá aumentando, vá piorando a função renal. Então, é uma perda lenta, progressiva da função renal. E silenciosa. E silenciosa, muitas vezes, e não tem retorno. Aí, chega num ponto em que, realmente, passou desses três meses, que é a fase da aguda, a pessoa vai precisar substituir a função do rim. Então, é uma perda silenciosa. E essa silenciosa é interessante que, infelizmente, muitas pessoas não sabem que já estão em insuficiência renal. Elas chegam já num serviço de, geralmente, num serviço de pronto atendimento, passando muito mal. E quando se vai procurar a causa de estar passando mal, se acha uma creatinina muito alta. E a pessoa já está em franca, que a gente chama de uremia. Em franca insuficiência renal. E alguns precisando de hemodiálise imediata. Francis, nós vamos para o intervalinho aqui, rápido. E aí, voltando, nós vamos conversar um pouquinho sobre essa questão da Covid e dos pacientes que estão em hemodiálise. Certo. E antes, você falar um pouquinho quais são, se existe algum sinal de alerta, alguma coisa para a pessoa ficar atenta. Se existe. Nós vamos para o intervalo, rapidinho. Ok. Lembrar você que o programa Saúde em Seu Lar, todo sábado, 10h30, pelo canal do YouTube, pelo Facebook. Doutora Regina Sioffi, acompanhem, se inscrevam no meu canal. Porque as informações que nós, eu e meus colegas que aqui vêm, levam até você, é muito importante para fazer a diferença na sua vida. Eu volto em um minutinho aqui com a doutora Francisca. Clinofitalmo Laser. Há mais de 25 anos, atende poços de caudas e região, nas mais diversas especialidades da ofitalmologia. A realização de exames, consultas e cirurgias. Clinofitalmo Laser. Liberdade para seus olhos. A Uniodonto sabe que a vida é feita de fases e que em todas elas, você é protagonista dos próprios sorrisos. Acredita que cada minuto da sua vida é uma oportunidade para sorrir. E é por isso que há 20 anos a Uniodonto oferece a maior e mais completa rede de dentistas do país. Um serviço fácil e acessível para cuidar do seu cartão de visitas. Uniodonto 20 anos. Viver, realizar e sorrir. Construir edificações com qualidade, visando superar a satisfação de nossos clientes, respeitando a segurança e a sustentabilidade no canteiro de obra, mantendo-se em busca da evolução contínua dos processos, tem sido objetivo constante para nós da Vital Construtora. Fechamos o ano de 2018 agradecidos pelas metas conquistadas. Foram três empreendimentos entregues. Solar das Acácias, Portal da Mantiqueira, Reserva 372. Projetos inovadores. Desenvolvidos com muita delicadeza e atenção, buscando o máximo de excelência possível. Com conhecimento, continuamos seguindo em frente, abrindo novas portas e fazendo coisas novas. Porque somos criativos e empreendedores. O Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração de Poços de Caldas, é um hospital completo para sua segurança. Suas modernas instalações permitem o socorro dos pacientes com urgência cardiovascular. Com atendimento imediato e altíssimo nível profissional, garantimos a saúde do seu coração. A UTI do Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração, é uma das maiores do estado de Minas Gerais. Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração. Sua segurança. Estamos de volta, estou aqui com a doutora Francisca, nefrologista. Estamos conversando sobre insuficiência renal. E no bloco anterior, eu falei, eu iria pedir para ela, eu pedi a ela que fale algum sinal de alerta em relação à insuficiência renal crônica que é silenciosa. E aí, tem algum sinal assim para a pessoa falar isso, será que eu estou? É meio problemático, tem outras coisas, né? Como as principais causas são hipertensão e diabetes, é um diabetes descompensado e hipertensão descompensada. Inchaço, falta de ar, alteração muitas vezes da urina, passa a urinar muito mais vezes à noite do que de dia. Chamar atenção também para a doença renal, aquela urina que espuma demais, a perda de proteína na urina pode estar causando isso. Então, uma dor de cabeça inexplicada. A gente já teve casos de pessoas com alteração de perda da visão. Foi no oftalmologista e ele já identificou que aquela perda de visão poderia ser por insuficiência renal. Realmente, era uma retinopatia hipertensiva grave e era uma pessoa que dali já foi encaminhada logo para fazer hemodiálise. Na verdade, a gente tem que se cuidar, fazer os exames, não é isso? Não existe um sinal de falar, olha, eu estou com isso. Não existe, é se cuidar. Bom, como é que está essa situação agora, nessa época que nós estamos vivendo de isolamento, com os pacientes renais crônicos que estão em hemodiálise e a única forma deles sobreviver é a hemodiálise, Francisco? Como é que está essa situação? Então, essa pandemia por Covid-19 é um desafio também muito grande para os pacientes renais crônicos, porque aqueles renais crônicos que ainda não fazem hemodiálise, mas fazem controle em ambulatório, eles precisam continuar fazendo o seu controle a cada três meses ou seis meses. E mais complicado são os pacientes que, renais crônicos que fazem hemodiálise. Então, eles não podem ficar em casa e eles não têm como fazer um distanciamento social adequado. Por quê? Porque eles precisam ir três vezes por semana no serviço de hemodiálise, onde, por exemplo, aqui nós estamos em 20 pacientes fazendo diálise no mesmo horário e mais um total entre médicos e técnicos de enfermagem, nutricionista e outras pessoas. Então, a gente dá umas 30 pessoas por horário. Eles também dependem do transporte. Esse transporte geralmente ocorre em vans. Então, vem vários pacientes numa van e é inviável que se coloque dois a quatro pacientes numa van. Financeiramente, a gente sabe que isso é inviável. Mas eles têm esse desafio, então, de estarem num grupo maior de pessoas numa van. Mas eles sempre receberam, desde o início, as orientações. Que tomem-se esses cuidados de estar o tempo todo de máscara, de não se cumprimentarem e de não virem acompanhantes juntos. Para diminuir, né? Para diminuir o fluxo de pessoas. Os acompanhantes não ficam mais ali na recepção da hemodiálise. Então, é um desafio. São pessoas que não podem ficar em casa e precisam se cuidar. É. E são pessoas de altíssimo risco para a Covid, né? Diabéticos, hipertensos, estão em tratamento, né? De fazer a hemodiálise. É realmente, olha... Você sabe que eu não tinha pensado nisso. Sim. Assim, nessas pessoas. Eu, assim, particularmente. Poxa, como é que será que está acontecendo, né? Com essas pessoas que, se não fizerem, elas têm que fazer quantas vezes por semana e quantas horas ficam na máquina? Então, elas têm que vir ao serviço três vezes por semana e ficam quatro horas nesse tratamento numa máquina de hemodiálise. Então, eles saem de casa uma, uma hora e meia antes, né? E chegam em casa uma, uma hora e meia depois da diálise. Depois. Mas, não tem outra saída, né, Francisca? Se não quiser, né? Sim. Sim. E agora? Me fala uma coisa. Quando um paciente vai para a UTI, que ele é infectado pelo vírus, e ele vai para a UTI e entra e complica, o rim, o rim, acho que é um dos primeiros, se não for primeiro, não sei, que já começa a sofrer gravemente pelo Covid. Sim. Não é isso, Francisca? Então, começou-se a observar que esses pacientes com Covid-19, aqueles que não têm uma evolução grave, muitos deles já têm uma certa perda de proteína na urina e uma pequena quantidade de sangue na urina. Mesmo se não for grave. Mesmo não sendo grave. Então, o vírus vai ali, atua ali também. Ainda não se sabe o que acontece de verdade. O que se sabe é que já existe uma identificação de proteinúria e hematúria, presença de sangue de proteína na urina, numa porcentagem já de pacientes que, dependendo dos locais, varia de 5% a 30% dos pacientes. E os casos que são muito graves, que são casos de pacientes em UTI, que estão em ventilação mecânica, que têm acometimento de múltiplos órgãos, eles também evoluem, mais que 50%, talvez, com insuficiência renal e necessidade de hemodiálise. Aí é insuficiência renal aguda. Insuficiência renal aguda. Certo. E necessidade de hemodiálise. Então, ainda não se sabe se, por eles serem muito graves, eles evoluem com insuficiência renal, como a gente vê casos de outros pacientes que têm septicemia, que têm infecção por outros tipos de pneumonia, ou, assim, um caso grave de trauma, que evolui também com insuficiência renal. Então, será que eles evoluem com insuficiência renal? Pelo quadro inflamatório grave, que as outras doenças graves também têm, ou será porque existe uma ação do vírus também a nível renal? Já que o vírus já foi identificado na urina, e já foi identificado também em partículas dele, nos túbulos renais. Então, isso não está explicado, mas sabe-se que pacientes com COVID-19, que evoluem com insuficiência renal e hemodiálise, eles têm uma mortalidade mais alta. Francisca, aí uma pergunta, se a pessoa tem, você acha interessante, se uma pessoa tem o COVID, mas está em isolamento, está em casa, não é um caso grave, é um caso que está fazendo a quarentena em casa, você acha interessante se fazer, por exemplo, a dosagem de creatinina? Ou, pelo menos, uma urina, alguma coisa, já que tem esses estudos demonstrando que há perda de sangue e de proteína também, em alguns casos? Ou não faz parte? Nos casos leves, casos leves a moderados, mesmo que tenha uma proteinúria, uma hematúria, uma alteração no exame de urina, geralmente isso se resolve em torno de três semanas. Passando aquela fase, isso se resolve. Assim, eu acho que o acompanhamento precisa ser para os pacientes internados mesmos, que já são os casos moderados a graves. É, interessante, na verdade, nós estamos aprendendo demais, a comunidade científica, a comunidade médica, paramédicos, enfim, biólogos, nós estamos aprendendo muito com essa questão do COVID. E aí é interessante, né, Francisca, entrar numa situação aqui, até política, mas política pública, não simplesmente política, a importância do país acordar, né, vamos dizer mesmo, para investimento na saúde, não só na questão da diálise, que é importantíssimo, nós sabemos que é geométrico o número de pessoas que dependem, que vão depender de uma máquina, depende de uma estrutura, mas também investir em saúde, investir em pesquisa, investir em ciências. E entender que saúde realmente é uma resultante de muitos fatores. Então, fazer saúde precisa de muito investimento no setor saúde em si, no setor de saneamento, no setor de habitação das pessoas, porque como você pede para uma família fazer distanciamento social numa casa que tem dois cômodos? Não tem como. Então, o investimento, assim, em muitos setores é extremamente importante. É, é uma... É, talvez, né, Francisca, a gente entrando um pouquinho nessa discussão, e também não deixa de falar em saúde, quando nós falamos em políticas públicas, é, talvez, é, exista agora, é, algo assim, uma mudança nessa pirâmide, né, é, a importância de se investir na medicina de base, né, a importância de se investir na educação, somente na educação de base também, porque hoje nós estamos passando muito, muito sufoco, vamos dizer, justamente correndo atrás do prejuízo, né. Francisca, eu, é, você quer deixar mais alguma dica para os pacientes renais? Fica à vontade, nós estamos no finalzinho do programa já. É, se você quiser dar mais alguma orientação, fica à vontade. É, assim, é, eu acho que a população precisa realmente, né, investir em ter boas informações, acho que tem que ter o cuidado com tanta desinformação que está por aí, então, realmente, pesquisar por informações que vêm, realmente, do meio científico, ainda, continuar no estado de alerta, né, nós continuamos na pandemia, então, a gente tem esse cuidado de nos proteger e sermos responsáveis por proteger o outro, usando máscara, mantendo o distanciamento social, e aquelas pessoas que realmente precisam estar em serviços de saúde, que elas estejam o tempo todo paramentadas da forma adequada. Então, os profissionais de saúde também se protegerem, e pensarmos que, no coletivo, né, que um é responsável por ajudar a cuidar da saúde do outro. É, e pensar que, com essa pandemia, muitos aspectos, em muitos, todo mundo se nivelou, né, porque não escolhe, não escolhe classe social, não escolhe etnia, não escolhe ideologia, não escolhe... E nós estamos revendo os nossos hábitos, né, isso é muito importante. É, verdade, né, aprendendo a lavar bem as mãos, né, aprendendo quando for tu se espirrar, né, ter educação de não fazer no rosto dos outros, na cara dos outros, e dizer que eu e a Francisca estamos sem máscara aqui, porque nós estamos mais distantes, mas já vamos colocar a máscara rapidinho. Bom, gostaria de agradecer, viu, Francisca, a você, que Deus ilumine o trabalho seu lá na Emo Diálise, e nos outros locais que você trabalha, tá bom? Ok, obrigada. E vamos em frente, eu que agradeço. A você, quero agradecer o carinho, novamente pedir a você que se inscreva no canal, no meu canal do YouTube, já estamos aí com 35 mil inscritos, então, muito feliz, muito obrigada, e espero você no próximo sábado, nesse mesmo horário. Até lá, claro, se Deus quiser. Até lá. Saúde em seu lar Oferecimento Clinoftalmo Laser Liberdade para seus olhos Legenda Adriana Zanotto